Luiz Fernando Mendes Ferreira, mais conhecido como Fernando Mendes, nasceu em Conselheiro Pena, em 7 de maio de 1950. Ele é um artista brasileiro renomado por sua contribuição como cantor e compositor. Seu destaque foi notável durante os anos 1970, especialmente com a canção intitulada Cadeira de Rodas, que fez parte de um álbum que alcançou a marca de mais de um milhão de cópias vendidas e ganhou ampla exposição nas rádios de todo o território nacional. Infância e adolescência. Fernando Mendes nasceu em uma família de humilde na cidade mineira de Conselheiro Pena. Desde a sua infância, ele demonstrou um profundo interesse pela música e uma aspiração em seguir uma carreira nesse campo. Aos 15 anos de idade, ele ganhou um violão de presente de aniversário de seu pai, e aos 17 anos, juntamente com alguns amigos, formou um grupo musical jovem denominado Blue Boys. Por meio de um amigo, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde conseguiu um emprego como croner na Boate Plaza. Nesse ambiente, ele interpretava canções de diversos artistas. Foi nessa boate que ele teve a oportunidade de conhecer o chefe de promoção da gravadora Copacabana, o qual o apresentou a Miguel Plopschi, membro da banda The Feevers, e naquela época, um divulgador da gravadora Odeon, e após passar por um teste, ele foi contratado imediatamente. Carreira. A trajetória musical de Fernando Mendes teve início paralelamente à de José Augusto, com quem colaborou em composições e gravações. Em agosto de 1972, por intermédio de Miguel, Fernando teve a oportunidade de fazer um teste na gravadora Emil Dion. Uma das canções resultantes dessa colaboração, intitulada A Desconhecida e co-escrita por Fernando Augusto, rapidamente ganhou popularidade em todo o país. A música alcançou as paradas musicais, resultando na venda de 400 mil compactos e 60 mil discos. Embora a canção tenha tido 14 versões gravadas, somente as de Fernando e a de Carlos foram amplamente reproduzidas. Com o passar do tempo, a canção foi regravada por outros artistas, como o MC Mr. Mu no início dos anos 1990 e Leonardo em 2004, consolidando a presença de Fernando Mendes na cena musical brasileira. Em 1974, uma de suas composições, Meu Pequeno Amigo, foi censurada pelo governo militar da época, devido a sua referência ao caso Carlinhos, um sequestro amplamente divulgado naquele período e ainda não solucionado. Apesar disso, ele continuou a fazer turnês pelo Brasil, realizando em média 10 a 15 apresentações em diferentes cidades. Esse constante contato com o público o transformou em um ícone popular, culminando no lançamento de seu segundo LP no final de 1974, 74, que repetiu o sucesso de seus trabalhos anteriores com a canção Ontem, Hoje, Amanhã. Fernando Mendes alcançou o auge de sua carreira em 1975, quando seu terceiro LP apresentou a emblemática Faixa Cadeira de Rodas. Essa canção vendeu mais de 250 mil cópias em poucos meses, conquistando diversos prêmios, incluindo o cobiçado Disco de Ouro. No ano de 1976, sua carreira foi impulsionada por mais dois sucessos, A Menina da Calçada e Sorte Tem Quem Acredita Nela. Esta última teve os arranjos musicais de Hugo Belada e serviu como tema da novela Duas Vidas, transmitida pela Rede Globo. Dentre suas conquistas, destaca-se um disco de ouro e o prestigioso Prêmio Villa-Lobos por ter o disco mais vendido em 1978, graças à canção Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que também contou com o arranjo de Hugo Belar. As músicas de Fernando Mendes continuaram a ser reinterpretadas em versões mais contemporâneas. Em 1999, ele compilou seus maiores sucessos em um álbum ao vivo único. Em 2007, o artista lançou um DVD ao vivo, contando com a participação de renomados cantores da música popular brasileira. Sucesso com Caetano Veloso O retorno de Fernando Mendes à cena musical ocorreu por meio da regravação da canção Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, por Caetano Veloso, para a trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro. Essa nova interpretação revitalizou a carreira do cantor e compositor mineiro, levando à criação de uma coletânea lançada pela Som Livre. A mesma canção foi regravada por outros artistas, como Bruno e Marrone, Cristian e Ralf, entre outros. O sucesso da canção romântica foi celebrado com prêmios da Associação Brasileira de Produtores de Discos, ABPD, e também recebeu o prêmio Vila Lobos como o disco mais vendido. A música foi até indicada ao Grêmio Latino em 2004. Atualidade Fernando Mendes realizou numerosos shows tanto no Brasil quanto no exterior ao longo de sua carreira, além de ter participado de diversos programas de rádio e televisão. Atualmente, ele continua sua jornada como compositor e se apresenta em diversas localidades no Brasil. E você, já conhecia a história de Fernando Mendes? Comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. e se inscreva no canal para assistir mais vídeos.